Boa tarde, boa tarde a todos. Quero começar agradecendo aqui... Eu não vou perder muito tempo, não, porque a palestra é um pouco longa e o tempo é curto. Mas eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, Pai Criador, e ao professor Marcos Eberlin, que vem me dando todas essas oportunidades, e eu venho crescendo com isso, e também à Mackenzie, por essa oportunidade maravilhosa que a gente está tendo de estar aqui. Muito grato mesmo. Minha palestra se chama Mendel, Pai da Genética e Terror de Darwin, onde eu vou mostrar como e por que Mendel discordou de Darwin e por que ele foi rejeitado. Bom, Mendel nasceu em 20 de julho de 1822. No ano passado fez 200 anos do nascimento dele. e morreu em 6 de janeiro de 1884. Era biólogo, matemático, professor, pesquisador de botânica, e astrônomo e meteorologista. Na verdade, Mendel tem sete artigos de astronomia e dois de genética. Mas o único, o primeiro artigo de genética dele já é considerado uma obra-prima da ciência, justamente porque ele descobre as três leis e revela as leis da hereditariedade. Bom, ele começou as pesquisas dele em 1957, até antes de Darwin lançar o Origem das Espécies, em 1859. Em 1863, Darwin começou pesquisando, na verdade, abelhas. Ele saiu fazendo cruzamentos de abelhas e criou até uma espécie de abelha que fazia um mel maravilhoso. Só que ela era tão violenta que tiveram que exterminar as abelhas. Elas não deixavam ninguém chegar perto. E aí, depois, ele muda as experiências dele para ervilhas. E aí, quando ele começa a tratar com ervilhas, é que ele começa a descobrir como funciona realmente a hereditariedade. Ele começa as pesquisas deles em 1863. Ele trabalha com mais de 6 mil mudas de planta, que ele mesmo vai lá e inocula. Ele mesmo trabalha cada uma delas. Ele tem assistentes, mas ele mesmo é que faz o processo em cada uma delas. E, em 1865, ele completa essa pesquisa e publica o artigo dele na Sociedade de Ciência de Brum. E aí descobre que a hereditariedade funciona através dos mecanismos de caracteres dominantes e recessivos. E aí, por esse trabalho, por revelar como funciona a hereditariedade, Mendel ficou conhecido como o pai da genética. Então, qual é a proposta desse estudo? É que eu proponho que Mendel é o primeiro teórico do design inteligente. Por quê? Porque ele vai enfrentar duas coisas que os teóricos do design inteligente passaram a enfrentar depois de Darwin. Que é, não só ele refuta a teoria de Darwin, como ele vai enfrentar um sistema de controle de discurso que não permite que se contradiga um Darwin, ou o darwinismo de uma forma geral. Então, em primeiro lugar, eu quero explicar por que é que Mendel se opôs a Darwin. Alguns evolucionistas costumam dizer, quando eles vão pesquisar a respeito de Mendel, eles descobrem rapidamente que Mendel não concordou com Darwin. Aí, a saída que ele tenta dizer é que Mendel não falou de evolução. E Mendel falou de evolução. O artigo dele, na verdade, trata de evolução o tempo todo. A palavra que ele usa, inclusive, ela é traduzida como... Uma das palavras que ele usa no artigo, ela é traduzida como evolução ou processo evolutivo. Ele conhecia a origem das espécies de Darwin, tanto que ele tinha um dos exemplares. No mosteiro de Brum foi encontrado, que é o exemplar de Mendel, com anotações, inclusive. E a versão, depois, difundida, e que vocês encontram com mais facilidade, é que Mendel justamente vai concordar com Darwin, que Mendel teria apoiado a teoria da evolução. Eu vou mostrar para vocês por que é que depois, apesar de Mendel ter rejeitado Darwin, ele depois é encaixado dentro da teoria de Darwin. Ah, sim, é justamente isso. Houve uma época, a teoria de Darwin foi lançada em 1859. Cerca de 30, 40 anos depois, ela estava entrando no que a ciência começou a chamar de eclipse darwiniano, quando as pessoas começaram a desacreditar da teoria de Darwin, porque elas pesquisavam, 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 e não viam nenhum mecanismo que pudesse fazer a evolução que Darwin propunha. Aí é quando Mendel vai ser resgatado. E, ao ser resgatado, eles dizem que Mendel concordou com Darwin. Mas eu vou mostrar para vocês como aconteceu essa modificação na conclusão de Mendel. Primeiro, eu quero mostrar o que ele escreveu. Ele diz assim, O que é que Mendel encontra? Quando ele vai variando as ervilhas, ele diz, olha, adaptações existem. Mas, quando eu vou fazendo os cruzamentos, quando foram feitos os cruzamentos, as experiências em dois anos, tudo o que você vê são adaptações com um determinado limite. Existe um limite adaptativo para cada genoma. E ele percebe isso justamente nas ervilhas. Ele vai dizer ali, Aqui, como ali, mudanças do tipo devem ocorrer, se as condições de vida forem alteradas, e as espécies possuírem a capacidade de ajustar-se ao seu novo ambiente. Mas nada justifica o pressuposto de que a tendência para a formação de variedades é tão extraordinariamente aumentada, que as espécies rapidamente possam perder toda a estabilidade e os seus descendentes divergirem em uma série interminável de formas extremamente variáveis. Ele está dizendo aí com toda clareza que não existe essa coisa ilimitada da qual a evolução precisa. A evolução precisa que isso aconteça de forma ilimitada para que uma família genética se transforme em outra família genética. E o que Mendel está vendo nas experiências dele é justamente que isso não acontece. Uma coisa que é preciso explicar era o paradigma que existia antes do evolucionismo. Então, o paradigma que existia antes do evolucionismo era chamado de paradigma da fixação das espécies. O que é isso? É justamente o que eu estava explicando, de que as pessoas percebem que as espécies, as famílias genéticas têm vários tipos ou espécies diferentes. Na verdade, você tem a família genética, gênero e espécie. Então, a partir de baixo da família genética, gênero e espécie podem modificar em vários. Por exemplo, milho, você tem mais de 80 tipos de milho. Sálvia, você tem mais de 100 tipos de sálvia. Isso são variabilidades do mesmo genoma. Então, no caso, por exemplo, dos cães, você tem cachorro, você tem lobo, você tem chacal, raposa. Mas, todos eles, você percebe a característica, a base dos caninos. E isso é o que Mendel percebeu. Como eu falei para vocês, desde Carlineu, você tem a percepção de que as famílias genéticas têm variedades, têm espécies diferentes dentro da mesma família. Só que eles viam que existia um limite para isso. E Mendel, com as experiências dele, comprova isso, de que há um limite para essa variabilidade. Os gatos, por exemplo, a família dos felinos, você tem desde gatos domésticos até leões, leopardos, a mesma coisa dos caninos. Só que, em todos eles, você reconhece características de um felino. Qualquer pessoa aqui que vê um felino sabe identificar um felino. Por quê? Porque as características deles não mudam tanto a ponto de a gente não saber identificar o que é um felino. Então, a gente reconhece muito facilmente a família genética de um felino. Porém, o paradigma da fixação vai dizer que não é possível surgir nenhum clado novo. Ou seja, não é possível surgir informação genética nova. É esse limite que Mendel viu. Entendeu? Então, por exemplo, a herança biológica é do ancestral, ou seja, do primeiro ancestral familiar. Como a gente vê, por exemplo, no exemplo da erva mitocondrial. Todos nós, seres humanos, somos filhos de uma única mulher. Isso é provado, isso é paradigma científico. É a erva mitocondrial. E todos nós, seres humanos, somos filhos de um único homem, que é o Adão cromossomo Y, que a ciência encontrou. Então, assim também é com todas as espécies que vocês imaginarem. Sempre que eles fazem a regressão genética em qualquer animal que seja, seja num gato, num cavalo, num boi, eles encontram um só casal lá no começo. Isso é com todas as espécies, não só com os seres humanos. E foi isso que Mendel percebeu também. Ele vai dizer, por exemplo, no caso dos felinos, eles nunca perderão as características anatômicas, funcionais e orgânicas, morfológicas, no caso. E a fixação é justamente o limite dessa variabilidade. Isso hoje, pela genética, é conhecido como acervo genético, ou pool genético, ou fundo genético. Depende de como as pessoas chamam. Tem essas três formas de chamar. Que é o limite que você tem da quantidade de cruzamentos que é possível e de características que é possível surgir a partir desses cruzamentos. No caso dos felinos, por exemplo, a gente nunca vai ver um felino com escama, nunca vai ver ele com pena e nunca vai ver ele botando ovo. Isso não acontece. E nunca vai acontecer. Não importa a quantidade de mutações que aconteçam. Isso nunca vai acontecer. É o limite genético que Mendel encontrou. E ele deixa muito claro que ele concorda com essa fixação, com esse paradigma da fixação das espécies, no último parágrafo do artigo dele. Antes de ler, eu quero explicar para vocês quem foi Karl Van Gartner. Karl Van Gartner era um opositor de Darwin. Ele fez experiências também e se opôs a Darwin nessa crença que estava se espalhando. A crença não vem de Darwin, de que existe evolução. O avô de Darwin, o Erasmus Darwin, já falava da possibilidade de evolução. Então, Mendel, esse Karl Van Gartner, ele fez experiências e disse, olha, essa coisa de que as espécies vão se transformando uma na outra não é possível. E aí Mendel faz as experiências dele, comprova através dele, mostra, descobre as três leis da hereditariedade, ou seja, a lei da dominância, que é essa lei recessiva e dominante, a lei do cruzamento e a lei do cruzamento independente. E aí ele vai concluir o seguinte no artigo dele. Desde que o experimento foi considerado como concluído, nenhuma das descendências das ervidas mudou para além de se parecer exatamente com a forma do pólen dos pais, como também permanece constante na sua descendência. Gartner, que é o que eu falei para vocês, que era um opositor de Darwin, pelos resultados desses experimentos de transformação, foi levado a opor-se à opinião dos naturalistas que contestam a estabilidade das espécies vegetais e acreditam em uma evolução contínua. Ele identifica, na diferenciação completa de um expresso para a outra, a prova indubitável de que as espécies são fixas. Há prova indubitável de que as espécies são fixas, com limites para além dos quais elas não podem se modificar. Isso é a conclusão do artigo de Mendel, que é o artigo que revela como funciona a hereditariedade. Então, parece muito claro o que ele está dizendo, não é? Esse geneticista, por exemplo, bioquímico, o Levan Allan Kalander, ele escreve um artigo chamado Gregor Mendel, um oponente da descendência com modificação. E ele vai concluir duas coisas. A primeira é que as leis de Mendel surgiram como uma forma sofisticada de doutrina da criação especial. E o segundo é que o artigo de Mendel estava em conflito aberto com a concepção darwinista de evolução. Outra bioquímica, isso já em 1996, ela publica esse outro artigo também, que é a doutora Brooke Bishop. Ela fala que Mendel se opunha à teoria darwiniana porque Darwin defendia a descendência com modificação por meio da seleção natural, enquanto Mendel foi a favor da doutrina ortodoxa da criação especial. Criação especial, no século XIX, era como a gente chamava de criacionismo. Ou seja, literalmente, o paradigma era o criacionismo, antes de Darwin. E o que Mendel vai dizer é que é o criacionismo que está certo, é a fixação. Porque, se as espécies são fixas e elas não se modificam com a outra, a conclusão lógica é que cada uma delas foi criada separadamente. Ou seja, cada família genética, cada genoma de cada família, foi criado separadamente. E se variou, se diversificou. No caso dos felinos, se diversificou desde gatos até leões, até leopardos. No caso dos caninos, a mesma coisa. E o dos seres humanos é que tem a menor variabilidade, para falar a verdade assim. O dos seres humanos é um dos que tem a capacidade menor de variabilidade. E, mesmo assim, nós somos bastante diferentes uns dos outros. Até certo ponto, não é? Agora, como é que Mendel acabou concordando com Darwin, historicamente falando? Como é que as pessoas passaram a dizer que Mendel concordou com Darwin? Se você pegar a história de Mendel, você vai ver que os primeiros que concordaram com Mendel eram anti-darwinistas, eram os primeiros mendelistas. E, no século XX, feito o que eu falei para vocês, houve uma derrocada, no começo do século XX, estava havendo uma derrocada da teoria de Darwin, porque não se via nenhum mecanismo. E aí se pegou Mendel e disse, olha, Mendel descobriu o mecanismo, e Darwin descobriu a lei maior. Então, como é que a gente faz para juntar os dois? É nesse momento que vai surgir o neodarwinismo. Por quê? Porque se as famílias genéticas têm um pool genético ou um fundo genético limitado, alguma coisa vai ter que trazer informação nova. E eles dizem que essa alguma coisa que traz informação nova é mutação. Só que mutação é erro de informação. Todas as mutações que foram encontradas até hoje são deletérias. Nenhuma mutação, absolutamente nenhuma, cria uma informação nova funcional. Mas era necessário acreditar isso, para poder justamente encaixar Mendel com Darwin. Aí entra esse rapaz aqui, esse bonitão, o Ronald Fisher. Esse cara vai inventar um negócio chamado genética populacional, onde ele parte de que existem muitos genomas, e esses genomas vão se misturando, e nessa mistura é que vai gerando uma nova informação. Ele critica Mendel, ele chega a dizer que Mendel falsificou as suas experiências para poder concordar com a teoria dele, e isso foi testado e mostrado que não, que tudo que Mendel fez é replicável. E aí ele vai dizer o seguinte, que o Fear Banks e o Ritching, que são dois estudiosos desse tema, eles vão dizer assim, que o artigo de Fischer, desse rapaz, de 1936, o nome do artigo é O Trabalho de Mendel Foi Redescoberto, foi o ponto de virada para a síntese moderna do medellanismo e do darwinismo, ou seja, o neodarwinismo que eu falei para vocês. Em meados da década de 1960, quando um grande número de artigos foi publicado no centenário do artigo de Mendel, a maioria dos autores via Mendel como defensor do darwinismo. A verdade é que eles não liam o artigo. Eles simplesmente não liam o artigo, eles pegavam comentaristas de outros que comentaram sobre Mendel e concluíam que eles concluíam. Se eles tivessem simplesmente ido no artigo de Mendel, eles tinham visto que Mendel tinha discordado de Darwin. Mas como eles queriam acreditar que Mendel concordava com Darwin, então eles preferiam pegar os comentaristas. E um deles principal foi esse Fischer. Agora, qual é a questão? Por que Mendel foi rejeitado? Se Mendel estava falando uma coisa e Darwin estava falando outra, por que rejeitaram Mendel? Tanto é que ele só vai ser redescoberto 35 anos depois de lançar o seu artigo e só vai ser aceito mesmo a teoria dele mais de 50 anos depois, depois que encontraram um jeito de unir uma com a outra, de dizer que Darwin estava certo, mesmo Mendel estando certo. Aí as respostas frequentes que tem para Mendel ter sido rejeitado são quais? A primeira é de que ele era um cientista amador e a segunda é de que ele publicou em alemão numa sociedade científica inexpressiva. O Mendel era um professor respeitado, era um homem extremamente capacitado, um matemático, astrônomo, entendia de botânica como poucos naquela época, foi eleito a Bade várias vezes do convento, ele era membro de oito sociedades científicas na época, ele tinha um grande prestígio entre os colegas e os historiadores Raquel Leite e Nadir Ferrari falam o seguinte, a figura de um monge trabalhando no jardim de seu mosteiro pode contribuir para a construção de uma imagem de pesquisador amador, ideia que é rechaçada por Darwin, que é outro pesquisador. Aí ela diz assim, o trabalho de Mendel, eles dizem, o trabalho de Mendel é considerado um exemplo clássico da literatura científica. Esse compêndio de William Folk era o mais conhecido na época, ele foi inclusive encontrado na biblioteca de Darwin, Darwin consultava esse compêndio, e nesse compêndio Mendel é citado dezoito vezes, e o autor desse compêndio diz que ele é um dos observadores mais confiáveis que tem para os resultados que ele chega. Outra coisa, Mendel viveu no auge do Império Austro-Húngaro, naquela época era um dos lugares mais avançados do mundo. Brun já era um dos principais ambientes científicos da Europa, até hoje é, até hoje é uma cidade, Brun é uma cidade de estudantes, de universidades. Se correspondia, Mendel se correspondia e enviou os resultados das pesquisas deles para os maiores biólogos da Europa, inclusive Darwin. Foi encontrado um memorando de Mendel com um artigo dele fechado, lacrado, na biblioteca de Darwin. Darwin não abriu, provavelmente sabia que estava contrariando ele. E, para vocês verem como ele era conhecido, como o trabalho dele foi conhecido, ele foi redescoberto ao mesmo tempo por três pesquisadores diferentes. Ou seja, se ele fosse um trabalho obscuro, que estivesse em uma universidade ou em um local qualquer, não iam ser três pesquisadores de locais diferentes que iam redescobrir ele ao mesmo tempo. Segundo a Raquel Leite e o Nadir Ferrari, esta sociedade, a Sociedade de Ciências Naturais de Brun, ela enviava suas publicações a mais de uma centena de bibliotecas e instituições, como a Royal Society, que era a principal sociedade científica do mundo, a Royal Society, e a segunda principal era essa Lineu Society. Portanto, alegar que a obra de Mendel foi publicada em uma revista desconhecida não procede e não explica por que sua obra foi ignorada pelos cientistas da época. Então, por que, raios, Mendel foi ignorado? Tem um professor, o botânico Erich von Schmerker, só o Jesus sabe como diz isso, ele diz assim, e o de baixo é pior ainda, cara, tem um sueco aí, mas, enfim, o trabalho de Mendel era bem conhecido, mas, devido a outras visões prevalecentes na época, foi deixado de lado. Então, qual foi essa visão prevalecente que fez o trabalho de Mendel ser deixado de lado? Tem esse historiador, esse professor sueco, que é o Aki Gustafsson, ele é biógrafo de Mendel, aí ele traz o relato que eu achei muito interessante, ele diz assim, o professor Alexander Mokowski, um dos principais membros da sociedade, a sociedade que Mendel fazia parte, referiu-se com entusiasmo à teoria de Darwin sobre a origem das espécies. De acordo com as informações ditas por Mokowski, um dos associados lhe disse que a apresentação de Mendel teria sido até mesmo recebida com risadas desdenhosas. Para falar a verdade, o que Mendel explicou estava até acima da capacidade de muitos deles de entenderem. essa coisa de matemática na biologia era um negócio absolutamente novo. E Mendel descobre um padrão matemático dentro da biologia, que são as leis da hereditariedade. Então, o que é que a gente pode concluir? É que, primeiro, Mendel foi propositalmente ignorado, em função da outra teoria que se queria acreditar. O evolucionismo ganhou todo esse espaço, mesmo sem apresentar provas. Se vocês forem no livro A Origem das Espécies de Darwin, no final, ele mesmo diz que não tem prova do que ele está dizendo. Não tem prova nenhuma do que ele está dizendo. E aí ele vai dizer assim, aí o que acontece? A teoria de Darwin se espalhou tão rápido que, apenas na sexta edição, ou seja, seis anos depois de ele lançar A Origem das Espécies, em 1859, já em 1866, ele diz o seguinte, ele vai pedir desculpa a um grupo de naturalistas que ele chamou de criacionistas. Porque, na verdade, a grande maioria dos naturalistas daquela época era mesmo criacionista. Eles sabiam da paradigma da fixação das espécies e acreditavam nele. Então, ele vai dizer assim, utilizei nos parágrafos precedentes e noutras situações muitas expressões que implicam que os naturalistas acreditam nos atos de criação independente de cada espécie. E fui muito censurado por me ter expressado nesses termos. Mas não haja dúvidas, essa era a crença geral quando da publicação da primeira edição dessa obra. Então, vocês veem como mexeu. Aí, logo em seguida, ele diz assim, agora tudo mudou. E quase todos os naturalistas admitem o grande princípio da evolução. Isso foi apenas seis anos depois de ele lançá-lo à origem das espécies. Então, essa coisa para e passo de que teve muitas experiências, de as pessoas foram observando que a evolução estava certa, não aconteceu. O que aconteceu foi uma tendência de que as pessoas estavam querendo acreditar naquilo e acreditaram mesmo sem provas. E rejeitaram aquele que trouxe provas contrárias, que, no caso, foi Mendel. E o próprio Mendel chega a citar, em 1870, o espírito do ensinamento darwiniano, que já tinha tomado conta de todo mundo. E ele contrariando isso. Outra coisa que Mendel faz é refutar as duas tentativas de inversão da prova, do ônus da prova de Darwin. Darwin faz duas tentativas. Ele, primeiro, diz assim, não se pode provar que a quantidade das variações que ocorrem no decorrer dos tempos seja limitada. e o que Mendel prova no artigo dele é justamente que ela é limitada. Então, é uma contradição direta com o que Darwin estava pensando. E, no caso, quando ele diz assim, Darwin também vai falar, não se traçou uma distinção clara e bem marcada, nem é possível fazê-lo, entre espécies e variedades. E, hoje, com a genética que Mendel descobriu, a gente consegue determinar exatamente as famílias genéticas. Ou seja, tem uma demarcação claríssima que Darwin achou que não era possível. Por isso que a genética desmente os mitos darwinistas. Sempre que um evolucionista me diz que a genética comprova Mendel, eu digo a genética comprova o darwinismo, eu digo a genética não, meu amigo. A genética, todas as coisas genéticas que vocês procurarem, contrariam o darwinismo. Não há a única coisa genética que apoie realmente o darwinismo. Existem interpretações que as pessoas fazem de algumas coisas genéticas que acham que estão apoiando o darwinismo. Mas, quando você vai estudar, não está. Por que é que eu defendo que Mendel é o primeiro teórico do design inteligente? Michel Foucault tem um livro famoso e sensacional chamado A Ordem do Discurso. Ele vai dizer que na sociedade existe um sistema de controle do discurso. Os discursos não são livres. A gente não tem a possibilidade, por exemplo, o que a Mackenzie está fazendo aqui liberando a gente para poder apresentar o design inteligente, não acontece em outras universidades. Por quê? Porque tem um sistema de controle que impede que discursos contrários ganhem força. São os mecanismos, inclusive, que ocorrem na sociedade. Foucault vai falar de quatro mecanismos. interdição da palavra, ou seja, literalmente, tem palavras que são proibidas de serem escritas nos artigos científicos. Por exemplo, a palavra criador é proibida. A palavra designer, projeto, planejamento, isso são coisas proibidas de serem escritas nos artigos científicos. Quando um revisor pega essa palavra, ele já manda de volta e manda tirar. Porque não pode ter. E quando acontece de um artigo ser publicado, por exemplo, um artigo que teve um chinês que diz que o planejamento da mão, as articulações são uma prova irrefutável do criador, assim, quando ele foi publicado, caíram de pau em cima da revista. Os evoluções disseram que iam tirar os artigos dele da revista se aquele artigo não fosse retratado. E aí a pessoa foi obrigada, a equipe do Dr. Liu foi obrigada a tirar a palavra criador e escreveu assim, natureza, aí ele bota entre aspas, como resultado da evolução. Ele teve que trocar a palavra criador por natureza como resultado da evolução. Foi obrigado para poder manter. E mesmo assim, quando você abre o artigo, tem um retract enorme assim nele, que é tipo, não confiem nesse artigo, ele falou a palavra proibida. Tem a segregação, a loucura, que é o que a gente mais sofre, que é dizer que a gente é maluco, que a gente não sabe estar dizendo que a gente é endoidou, que a gente quer provar isso ou aquilo. E a rarefação do discurso, o efeito de rarefação é você tirar o peso de um discurso. Então, como é que isso é feito? É alegando que nós somos todos religiosos, que o que a gente quer provar é a nossa religião, que o que a gente quer provar é que a Bíblia está certa, por exemplo. Isso é uma forma de tirar o peso do que a gente está dizendo. Ou seja, você não precisa refutar o que está sendo dito, você não precisa refutar as evidências. Você só diz que é um religioso, ah, isso é um religioso, pronto. Aí não interessa mais o que ele diz. O Pondé falou aqui que no jantar, quando o cara diz que acredita na criação ou num criador, dali para frente, o que ele falar não vai ter mais importância nenhuma. E na sociedade, de uma forma geral, é assim que acontece. E o outro, que é o principal, que é justamente o controle da produção das disciplinas. e quem é que faz esse controle? É justamente as associações. As associações de ciência, elas já partem do princípio de que a teoria do design inteligente está errada e pronto. Não é ciência e pronto. Não sequer raciocinam sobre o que a gente está dizendo. Sequer raciocinam sobre as evidências que são mostradas. Porque é um dogma. É literalmente um dogma. E eles controlam o que é que pode ser publicado ou não, o que é que pode ser ensinado nas universidades ou não, o que é que pode estar nos currículos ou não. Então, qual é o alerta que eu deixo para todo mundo que quer ser um teórico de design inteligente? Mendel foi rejeitado, mas conseguiu publicar. Se não estivesse no verdadeiro, o verdadeiro é o darwinismo. Você vai ter muita dificuldade de publicar. E aí, a gente deveria seguir o exemplo de Mendel. Porque Mendel, por exemplo, não fala de criador, design, Deus, em momento nenhum do artigo dele. Buscar ser o mais naturalista possível, demonstrar com observações empíricas onde está o erro no evolucionismo, limitar explicações àquilo que consegue ser experimentalmente provado, trazer referências para cada afirmação. O meu livro mesmo tem 30 páginas só de referência, porque cada parágrafo eu tinha que botar uma referência, porque senão os professores iam cair em cima de mim. E não fazer considerações teológicas, porque na hora que você faz consideração teológica num artigo científico, é a chave para ele ser rejeitado. Estou terminando. Mendel, assim como a grande maioria de nós teóricos do design inteligente, ele foi rejeitado, ridicularizado e preterido e atacado. Depois daquele debate lá no Inteligência Limitada, todo dia eu acordo de manhã com uma lista de haters, de stalkers que estão me perseguindo lá e descendo pau. e, sabe, eu nem leio mais assim, até eu só vou passando para ver se tem algum legal lá. E todo teórico do design inteligente, ele vai enfrentar as mesmas atribulações que Mendel. Sua palavra será interditada, ele vai ser chamado de insano ou que não deve ser levado a sério, ele vai ser acusado de apenas querer defender suas crenças religiosas, ele vai querer, vai ser, aí revistas científicas vão recusar os seus artigos e ele vai ter, inclusive, possível dificuldade de concluir o curso superior se ele estiver defendendo alguma linha no design inteligente. Eu, agora mesmo, no meu doutorado, não posso dizer que o discurso radical dos ateus, dos ateus militantes, feito o Dawkins, feito o Dennett, feito o Harris, é um discurso perigoso, eu não posso dizer isso, os professores não aceitam isso. Agora, se eu disser que um discurso de um fanático religioso é perigoso, eles aceitam, ah, é isso aí? Ok. Mas um discurso de um fanático ateu, eu não posso dizer que é perigoso. Por quê? Porque fica muito, enfim, contraria o naturalismo metodológico. Por fim, eu penso que Mendel foi o primeiro teórico do design inteligente, não só por ter confirmado que existe inteligência no mecanismo de hereditariedade, ou seja, ele encontrou um padrão matemático, não só por ser o primeiro a refutar a teoria da evolução com experiências empíricas, e a genética vem refutando cada um dos mitos darwinistas, mas principalmente porque ele enfrentou esse sistema de controle de discurso. Esse sistema de controle de discurso que impede que a gente contrarie Darwin, já foi o primeiro a enfrentar, foi Mendel, e o primeiro já ganhou, só que as pessoas não deram a vitória para ele. Feito o professor, disse do Lattes, o Lattes é que deveria ter recebido o prêmio Nobel, mas não recebeu. Por quê? Porque as pessoas queriam acreditar em algo diferente. Então, é isso. Quem quiser ser um teórico de design inteligente, defender essa teoria, estudar nesse segmento, nessa linha, mostrar isso para as pessoas, precisa ter em mente isso, que precisa ser persistente, precisa ter argumentos sólidos, e precisa ter achados consistentes com o que você está falando. E você consegue publicar artigos se você tiver essas três coisas. e foi esperto o suficiente para poder dar uma linguagem que a pessoa não entenda diretamente o que você está dizendo. Mendel, ele vai conseguir, e ele conseguiu, porque, para mim, Mendel ainda não foi aceito na academia, porque foi aceito sua teoria, suas leis, mas as suas conclusões de que o darwinismo estava errado não foi aceito. Então, Mendel, até hoje, não foi aceito como a conclusão realmente, o estudo dele foi aceito. Mas, quem conseguir, a gente sabe que um dia a vitória será nossa. Por quê? Porque só a verdade é perene, só a verdade é o que fica. Essa teoria de Darwin pode durar séculos, mas ela vai cair. Em algum momento, ela vai cair, não tenha dúvida disso. E, graças a Deus, ao que parece, a gente vê esse auditório lotado, a gente vê tudo o que está acontecendo, ela já está caindo. muito grato, muito grato. E dizer para vocês que toda essa apresentação eu escrevi um capítulo, capítulo até longo, mais de 40 páginas, um capítulo de um livro que vai ser lançado no livro Coletânea Brasileira de Design Inteligente. Eu acho que esse ano deve ser lançado, não é, professor Marcos? Esse ano deve ser lançado. Aí vocês vão ver a história completa, tem todas as referências, tem uma série de citações. E muito, muito, muito obrigado pela atenção de vocês.